O Centro de Educação Infantil José de Paiva Neto, da LBV, desde 1997, oferta gratuitamente ensino regular para crianças de 2 a 5 anos de idade. Aqui, na escola da LBV, na capital paranense, os pequenos estão sempre se desenvolvendo. E para que aconteça o retorno das aulas presenciais de forma segura, a escola se preparou seguindo todos os protocolos de segurança por conta da pandemia da Covid-19. De segunda a sexta-feira, em período integral, as crianças recebem refeições diárias, como o café da manhã, almoço e a janta, que são preparadas pelos profissionais e supervisionadas pela nutricionista. As principais preocupações que a gente, como técnico, tem em relação à alimentação das crianças é fornecer uma alimentação adequada, em quantidade, qualidade e que forneça todos os nutrientes que são necessários para essa faixa etária. Então, como aqui a gente recebe crianças de 2 a 6 anos, a gente se preocupa com todos os nutrientes. Tanto questão de carboidrato, que vão dar energia para a criança fazer o aprendizado, correr, brincar, a proteína, importante também para ajudar na cicatrização de tecidos e formação de novos tecidos, vitaminas e minerais para ajudar o crescimento, a parte imunológica e alguns minerais também como cálcio, ferro, assim evitando anemia, evitando que os ossinhos fiquem frágeis, fortalecendo o crescimento dos dentes e dos ossos. Também fazemos o controle de temperatura em relação ao crescimento bacteriano, então a gente tem que ter esse cuidado para que as crianças recebam o alimento de uma forma segura, fazendo toda a higienização, conforme diz a vigilância sanitária. Então, elas recebem uma refeição de qualidade, de quantidade e também com todo o cuidado de saneamento. Já que veio essa questão da pandemia, a gente tem que se preocupar com o retorno seguro dos nossos pequenos. Então, o que a gente faz? As turmas, elas são separadas por turnos. O pessoal do maternal almoça num horário específico, vai ser encaminhado às salas e nesse meio tempo o pessoal da limpeza faz a higienização, tanto das mesas quanto das cadeiras. Então, as crianças da próxima turma já chegam com o ambiente todo higienizado e preparado para elas. A equipe multidisciplinar é responsável por acompanhar as crianças e desenvolver as atividades que serão trabalhadas em sala de aula. A Flaviane Almeida, coordenadora pedagógica aqui da escola da LBV, conversou com a nossa equipe e explicou quais adaptações foram feitas para o retorno presencial das crianças. Quando eles ainda recebiam as videoaulas, eles aprenderam através de um universo lúdico a higiene das mãos, sobre o distanciamento. Eles foram aprendendo a como se cuidar e também repassando isso para os pais. Com a volta das aulas presenciais, a nossa escola precisou fazer algumas adaptações. Reorganizamos os horários de entrada e de saída, dividimos em dois períodos. Crianças de maternal 1 e 2 entram 15 minutos antes das crianças dos prés. Assim, não tem filas nem aglomerações ali na frente. Nós também colocamos um tapete higiênico, é feito a aferição da temperatura dos alunos e dos funcionários e a higiene das mãos. Dentro da sala de aula também houve essas adaptações. As brincadeiras mudaram. São brincadeiras que as crianças socializam, mas evitam o toque. Então, a gente faz brincadeiras pensadas para que elas consigam ter esse momento de socialização sem tocar para não ter perigo de contaminação. Durante cada troca de atividade, é realizada a higiene das mesas e das mãos das crianças. Os brinquedos também foram colocados em pacotinhos individuais. Assim que eles terminam de brincar, é feita a higiene com álcool 70. Cada um tem seu saquinho nomeado, individual. Fazemos também as trocas das máscaras. As trocas são feitas duas vezes ao dia e, se necessário, mais vezes. Nós procuramos desenvolver aulas que as crianças tenham contato com a música, entretanto, com esse cuidado com a saúde agora, nesse momento de pandemia. Em relação ao compartilhamento de instrumentos, cada uma tem o seu. Então, vai mexer com lata ou com chocalho, um para cada um. E, no final, a gente higieniza. Então, todas elas têm esse contato com a música, mas de uma maneira bem segura. E, durante a aula, a gente tem que cuidar também, né? Porque as crianças levantam e vão e querem trocar, que é o instrumento do coleguinha. Então, a gente fica sempre em cima para elas não compartilharem entre elas e entre várias outras coisas que a gente tem que ir, entre várias outras medidas que a gente tem que ter. Todo o cuidado que encontramos hoje aqui se mantém todos os dias do ano e se estende também às famílias dos alunos da Escola da LBV. Por isso, apaixone-se e ajude a Legião da Boa Vontade. Aqui em Curitiba, a Escola da LBV está localizada na Rua Padre Estanislau 13 Beatovski, número 180, no bairro do Boqueirão. Legenda Adriana Zanotto